Aqui a folha do recôncavo.com.br, a TV Rua, nós vimos aqui para a abertura da apresentação do Festival de Verão de Salvador E o nosso amigo, o responsável pela construção, pelas instalações dos equipamentos, da estrutura aqui do Festival de Verão Nos convidou o Marcos Amaral para fazer essa visita, então essa turma aqui, a equipe da Folha do Recôncavo Itana Mangieri, meu e Claudomiro Claudomiro é, como todo mundo sabe, o proprietário da Folha do Recôncavo E então entramos nesse carrinho aqui, que eu não sei o nome, como é que chama o nome desse carrinho aqui? É o carrinho elétrico É o carrinho elétrico, né? E aqui nós estamos vendo e mostrando para vocês o mundo que é, que está antes, em cima, embaixo e do lado do palco Que a gente vê resumidamente com as grandes apresentações dos artistas Então à medida que a gente vai andando aqui, o Marquinhos vai dizendo as coisas para a gente Marquinhos, você vai falando aí, se tiver com vontade, se não quiser, a gente mostra só assim o geral A minha direita começa as lanchonetes Aqui são as lanchonetes, então o pessoal que estiver com fome, né? Então vai passar por essas áreas aqui para fazer as suas merendas, vários tipos A nossa direita é a portaria da Dorival Caim Aqui a portaria para quem vem da Dorival Caim A minha esquerda é o Camarote Tan Aqui é o Camarote Tan, que está também apoiando o Festival de Verão Aqui é a Praça Principal Praça Principal Agora eu fiquei, achei curioso, Marcos Praça Principal, mas é um pouco comprida O que é que você chama de Praça Principal? É a entrada, essa é a principal entrada do festival Ah, certo Então aqui minha gente É a rua principal do festival Ah, certo É a rua principal para o acesso ao festival, aos shows, a tudo que acontece aqui no festival de verão Como vocês veem, nós estamos andando aqui em uma área, não sei de quantos metros Quantos metros são, Marcos? Você sabe a área toda? Eu não sei Ele não sabe a quantidade de metros, mas vocês estão vendo aí que é uma coisa grande, né? Então tudo aqui é montado pela empresa Estruturas ST Estruturas ST Estruturas Que tem um know-how já antigo aqui na instalação de blocos, de estruturas, não somente para carnaval, né Marcos? Por exemplo, os grandes shows, grandes shows, tem por exemplo o tênis de lá de Costa Verde, Salípe também Vocês montam, né? Isso Então, enfim, é isso aí É um know-how, pode-se dizer até nascido ou pelo menos de um pioneirismo muito grande aqui na Bahia Pela ST Estruturas E aí, você vê que não tem 14 anos hoje, ou 14 anos dele? No caso, o Festival de Verão O Festival de Verão tem mais ou menos 14 anos e sempre a Estruturas Apoiando e fazendo e instalando esses equipamentos aqui Nós vamos mostrar em um outro vídeo o que nós vamos fazer na quarta-feira Aqui é um palco Que quem patrocina aqui é a Faculdade de Nassau Faculdade de Nassau com um palco patrocinado aqui no Festival de Verão É, tá um pouco escuro, não tem iluminação Mas a gente vai mostrando Maurício de Nassau Maurício de Nassau aqui Marcos, tem quantos palcos no festival? Aqui tem um, dois, três, eu vou te mostrar Um, dois, três, quatro, cinco Cinco palcos Aqui é o Espaço Zen Espaço Zen, então você vem aqui pra poder relaxar, pra descansar Então não vai ficar somente pulando no Festival de Verão Então cansou um pouquinho, vem pro lado de cá Na verdade é o Espaço Maricia Já tem o limite? O que? A pergunta foi, Marcio, se cada ano tem uma estrutura a mais Cada ano tem uma estrutura a mais Cada ano tem alguma coisa a mais Nunca repetido, né? Não, nunca repetido Aqui é o que, Marcos? Nós já mostramos Aqui, a gente vai aqui, pro lado de cá Aqui o Bradesco, olha com uma Quarenta e cinco dias antes Vocês veem o seguinte, que toda uma estrutura dessa O pessoal da estrutura tem condições de montar tudo isso em quarenta e cinco dias Pra gente que não conhece Aqui funcionam dois palcos Dois palcos Um toca, outro espera Quando esse aqui termina, o dia cá começa Então são dois palcos iguais E as pessoas só já viraram E já tá acontecendo Aqui é o evento patrocinado pelo Bradesco O espaço aqui Esse espaço que nós estamos aqui é patrocinado pelo Bradesco Nós vamos mostrando aqui essa parte com um pouco de... Um pouco não, bastante escuro Nem tudo a gente pode mostrar Mas na terça-feira Esse vídeo vai ser já publicado hoje E na terça-feira a gente vai dar um passeio aqui De dia Quando será mostrado aí pra Folha do Recôncavo Toda a estrutura montada para o festival de verão E quem quiser, se tiver alguma dúvida Se quiser perguntar É só passar um e-mail pra nós Tá lá embaixo na folhadoreconcavo.com.br Que a gente presta as informações às pessoas Inclusive os telefones e contatos da estrutura Aqui tudo que acontece aqui é de polícia Todo esse espaço aqui Restaurante aqui de polícia Restaurante, delegacia Polícia militar, corpo de bombeiro Polícia civil Polícia civil Ministério público me parece E aí por aí vai Toda a estrutura de polícia do estado Está nesse espaço aí Que você vê muito, muito grande Aqui é o posto de saúde Posto de saúde montado aqui também Dentro do festival de verão Aí é uma estrutura também muito bem Um espaço bom Aqui é o que Marcos? Eu gostei dessa Aqui é a subida pra o palco principal A subida pra o palco principal Aqui é o que vocês viram de frente Dá pro camarote Pepsi Pra tribuna Que tem uns camarotes dos empresários De Bradesco Tango, enfim Das grandes empresas que apoiam Que patrocinam Alguma coisa do festival Aqui não dá pra ver Mas aqui Essa cobertura é a boate Aqui é uma boate Não, lá ó Ah lá na frente Aí é só a mãe Ah sim, deu pra ver Mas dá pra ver Aqui dá pra ver E aí é só o EP Eu já saiba Uh, não sei Vamos lá Mais Eu já vi Tem que levar Um conhecimento Um Um Vou Um Um Aqui nós já passamos, aqui é bom né, que a gente veio para os festivals que quiser tomar esses sorvetes, aqui vai ser a Boate Teco. Boate Teco, olha minha gente, é enorme o espaço aqui, quer dizer quem está vendo lá, quem está lá na televisão assistindo o festival de verão, está vendo os artistas, está ouvindo os artistas, não imagina que aqui dentro é uma cidade de diversão. Então tem boates, tem restaurantes, lanchonetes, espaço para você relaxar, a tenda eletrônica é aqui, esse espaço enorme aqui. Isso aqui está sendo mostrado por um dos sócios da ST Estrutura. Aqui são mais restaurantes. Mais restaurantes. Impressionante a arrumação disso tudo em 45 dias. Aqui só para você ficar, aquela ali é a entrada principal, lá na frente. Aqui é a entrada principal do festival. Por isso que essa é a avenida principal do evento. Chamada avenida principal do evento. Aqui tem isso aqui, tudo informando, esse tote aí. Saída, tenda eletrônica, espaço Maresia, concha acústica Maurício Nassau, da Faculdade Maurício Nassau, Camarote Tribuna, Casarão do Ritmo, Posto Médico e Serviço. Tudo aqui com as setas indicativas para as pessoas encontrar o que precisa de forma mais fácil. O banco? Só tem de banco Bradesco? É, só Bradesco. Somente o Bradesco que está aqui presente no festival de verão. Aqui que eu te falei, que eu te falei que tem o telão lá, aqui são telões. O que acontece lá sai aqui. O que acontece lá dentro do festival, as pessoas podem assistir aqui também. Os outros palcos, depende do que quiser botar. Você saiu de dentro do espaço principal, você não vai deixar de assistir o show. Ou seja, até merendando aqui por esses caminhos, você não deixa de ver os seus artistas. Marquinhos é o seguinte, muito obrigado por essa sua cortesia, essa gentileza de nos mostrar esse espaço. Vamos encerrar esse vídeo por uma questão de tempo e na quarta-feira vamos estar aqui para fazer uma coisa mais completa, mais fácil de ser mostrada porque de dia. e todos os dias vamos estar aqui na festival de verão, viu? A Folha do Recôncavo. O que você quiser também mandar de informações para a gente, a gente vai lhe agradecer. Brigadão, viu Marquinhos? Pode, ok. Obrigado. Obrigado.